Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun tirou Ira da cova, mas ele mesmo permaneceu na cova. Orun disse a Ira para ir. Ira disse a ele que não posso deixar você aqui e foi embora. Mas ele realmente não desistiu. Ira encontrou uma corda para Orun e jogou no poço e puxou para fora. Então eles voltaram para a cabana. A condição de Orun piorou. Orun estava muito cansado e seu sangramento aumentou. Orun diz a Ira para sair daqui. Ira se recusa a aceitar isso e limpa sua ferida, mas Orun desmaia enquanto cuida dela. Ira entrou em pânico quando Orun desmaiou. Ele começa a chorar porque está morrendo. Mas não demora muito para ele chorar porque Orun está salvo. Como eu disse no outro vídeo, Ia vos veio e os salvou. Enquanto Orun está deitado no hospital, Ira não sai do seu lado por um momento e até segura sua mão. Por um momento, pensei realmente que Orun não conseguiria escapar. Ira diz que eu sabia que Orun não desistiria segurando a mão dela. Orun está inconsciente enquanto Ira está dizendo essas coisas. Ao ouvir essas palavras de Ira, ele abre os olhos e diz que não deixarei ninguém para trás. Ira está feliz por Orun ter acordado, mas ela acha que ouviu o que ele disse e fica envergonhada. Depois disso, o rosto de Ira começa a sorrir. Depois, Afif chega ao hospital. Ele olha para Ira e diz olha o que aconteceu conosco por causa de uma pessoa ignorante. Mesmo em tal situação, Afif não deixa de culpar Ira. Priam e Ada também ficam felizes ao ver que Afif o acusa. Depois, você vem para Nurça a Ira. Você não é apenas o parceiro de vida dela. Ele também deve a você uma dívida de vida. Afif também foi para o lado de Orun. Afif diz a Orun que espero que aqueles que causaram isso paguem o preço. Orun diz não se preocupe mãe, quem fez isso com certeza vai encontrar. Ada e Priam não sabem o que fazer ao ouvir isso. Depois que eles saem, Orun e Ira ficam sozinhos na sala. Enquanto Orun e Ira estão tirando fotos, às vezes as dificuldades fazem Ira apreciar o que ela tem. Depois, quando Orun dorme, Ira olha para Orun e diz para si mesmo, eu não sou. Na verdade, se Ira não estiver lá, ela dirá, estou me apaixonando por ela. Sim, minha querida, você está se apaixonando. Depois disso, podemos ver claramente o amor de Ira e Orun. Contanto que Ada e Priam deem-o fora da mansão. Quando ela disse palavras ignorantes para Marvel ou os nefes, Meryn foi ao escritório da Marvel para pedir que ela prestasse contas. Ele apunhala a maravilhosa Mari pelas costas quando ela discute com Maravilha ali. Ele então o envolve em um tapete e o joga na floresta. Ela é uma mulher realmente assustadora. Maravilhosa. Espero que Meryn viva lá. Mesmo que ele não esteja vivo, é muito difícil viver. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até má.